Seguinte pessoal, todo vídeo de hoje até dia 10 vai ter o sorteio de uma linda USP dessa aqui que custa 10 reais. Pra participar é só você deixar um comentário aí no vídeo, pode comentar qualquer coisa aí, por que você quer ganhar, por que você merece ganhar uma USP dessa. Lembrando, vai sair de 2, 3 a 4 vídeos por dia, cada vídeo tem sorteio de uma USP dessa, e você pode ganhar, tipo, quantas vezes quiser, cara. Eu vou sortear ao vivo na Twitch, lá quando eu tiver em live todo dia, praticamente, os ganhadores do vídeo, e vai sair também no canal aí, cara, fica de olho que vai sair no canal o vídeo mostrando os ganhadores, beleza? Eu não marco no comentário quem ganhou, você tem que ver o vídeo e ver se você ganhou pra mandar entrar em contato comigo lá. Então fica esperto e bora pro vídeo. Fala aí, brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com um dolinho ali e sair com mil dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você. O site que possui Crash, Upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO, e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando aí, muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já comece aprofitando com 5% de bônus mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros, como o Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo, se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140, se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso, ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix, você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no csgo.net, o melhor site de OpenCase do mundo, utiliza o código AMIGO aí que você já começa por ofitando em dobro. Manos, bora lá então, bora lá voltar para a caixinha do Fallen. E bora lá, velho. Cara, comecei uma Blood Forte, cara. Eu queria pegar pelo menos uma Butterfly ali, uma Carambit, uma Lovinha. Qualquer coisa do tipo ali seria interessante, velho. P90 se move não. Deu horrível essa daqui. Eita, deu horrível essa daqui também. Abri moto rápido e foi lento, bugou. O que que vem agora? A outra P90 se move não, né, mano? A caixinha do Fallen trolando. Aí a caixinha do Fallen tá trolando. Bora lá, Fallen. Manda pra gente aí uma Firecept, uma C-Move, uma T-Conformed, cara. Pelo menos 50 dólares, cara. Que isso, cara. A caixinha do Fallen tá trolando a gente, cara. Deve ter aberto a outra caixinha ali, cara. De 30 Bonus Points, ela sempre dá bom, cara. Para na gente que não. Para na gente que não. Para na gente que não. Ah, velho. A caixinha do Fallen trolou a gente, hein, guys. Eu devia ter aberto essa caixinha que ela sempre dá bom, cara. A caixinha do Fallen trolou a gente, velho. A caixinha do Fallen trolou a gente. Pensava que a gente pega uma Light no Strike aqui agora. Ou uma Unitaid. É, só que não. Basilisk, velho. Aí é de ferrar, mano. Tá de graça. Não vou reclamar mais. É, velho. A caixinha do Fallen deu ruim pra gente. 100 dólares, 500 Bonus Points é horrível, cara. A gente deu azar pra caramba. Mano, vamos abrir aqui, velho. Cara, não sei, velho. Lula Molusco, cara. Vamos abrir tudo de Lula, cara. Vamos flotar, velho. Vai. 80 Lula aí. Mentira. Dá pra abrir, acho que... Nós disse 100 Lula. 400 dólares. Para, 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 para. Rende quem não. Para. Boa, caralho. Boa, boa. 150 dólares. Só ver aí, mano. Bora lá. 92 agora. Bora lá. O que que vem agora, velho? O que vem agora pra nós? Um Unitaid, cara. Unitaid. Claro que vem um Unitaid, mano. Aí é God, velho. 125, 11, 13, 99, 8, 158. Bora lá. Mais quatro, velho. O que vem pra gente agora? Tá, agora... Mano, podia passar pra Fire Serpent, né, mano? 68. Tá, perdemos ali um pouquinho, mas a gente tá... As outras duas salvou muito, cara. As outras duas, junto, deu 300 dólares. Vamos ver. Podia vir uma Hot Rod agora. Opa, ó. Essas três aqui são legais. Essa daqui não paga, mas... Tá, pagou sim, ó. Beleza, 100 dólares. Profit. E a últimazinha aqui, vamos ver. O que vem pra gente? Uma Block Fade. Já pensou, mano? De novo, cara? Nesse tempo eu dropei uma, velho. Ah, desolei de Space. Quero nem ver, velho. Quero nem ver. Mano, vamos aqui quatro. Se vier uma, mano, é um Profit insano, cara. 15 dólares pra 250, velho. É, não veio, mano. Mano, vem de modo rápido. Não dá. Cara, 2 dólares pra 200. Será que vem, velho? Será que vem, velho? 2 dólares pra 200? 1%? 1%? Não veio. Quatro Bonus Points. QNS. M9. 29 centavos pra 100 dólares, mano. 29 centavos pra 100 dólares. Bora lá. Esperando essa última que morre, né? E é... Morreu afogado. Aí. Ainda dá. 22 centavos pra 10 dólares, velho. Vou ser mais humilde. 22 centavos pra 10 dólares. Fui mais humilde. 1%. É, não veio, mano. Mano, nós temos quantos? 518. Tamo no Profit. Começou com 300. Procamos 200 ali. Vamos, como a gente ajudaram. Cara, vamos fazer um contratinho. Velho, contrato é best-3. Vamos fazer um contrato. Se der ruim, eu saio. Não faço mais. 23 dólares no contrato. E veio pra gente? 9. Beleza, não faço mais contrato. Já tem que recuperar agora esses 23 dólares. 9 para 23. Uma SG aqui de 29%. Bora lá. Bora lá, bora lá. Aí, deu ruim. Beleza, perdemos. Tá. Então eu tô 30 dólares no prejuízo, praticamente. Não, a gente tem 3 dólares no prejuízo. Então eu tenho que pegar uma skin de pelo menos 40 aqui, velho. Mano, M4zinha linda. E veio. E veio. Easy. 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 Mano, o que a gente tem aqui? Eu tenho que tirar uma faca pra comprar brinde pra vocês, velho. Cara, tem uma Ursus Doppler. Vamos ver aqui. Cara, quanto será que tá uma estileta ou uma Tiger Tooth? Vamos ver. CSGO e Stash. Estileta ou Tiger Tooth. Ela tá... Desculpa pelo atirar esse cachorro. Não tem que fazer esses cachorros. Tá 1.300. Mano. Temos também aqui... Um atalão, um short shot, velho. Tá quanto? Agora vai ser 240. Vai ser... Meio 200. Tá, então não dá. Tem que ser um pouquinho mais. 220. Vamos ver. 220. A gente tem aqui uma estileta Tiger Tooth. A gente tem aqui, velho. Estileta Slouter. Estileta Slouter. Ela tá quanto? 260. 240. Ou ela é 1.400. Ou ela é 1.300. Ou ela é 1.200. Beleza. Ah, 230. O que tem mais? Vamos ver. 250, vai. 250 dólares. Vamos ver o que tem mais. Vamos ver aqui, guys. Mano. M9 Stained, mano. Acho que ela tem um preço bom, cara. M9 Stained, mano. M9 Stained. M9 Hush Coach. Beleza. Beleza. talon standard, mano essa talon aqui é bonita e tem um preço bom talon standard ela vai ser aqui velho no mínimo uns 1600 1400 1400 então vai ficar com essa talon standard aqui, é o jeito dessa talon standard aqui, bora lá vamos fazer um upgrade nela aqui com uma unidade, vai mano, eu confio, vai dar bom, vai dar bom, eu confio não acredito que deu ruim, não acredito, não, a gente vai ganhar ela agora agora vem, 47% veio, beleza, beleza beleza, beleza, tá velho, o que eu faço agora, velho mano seguinte, mano, vou vender, vou deixar essa talon SM4 e vou, 190 dólares, vou abrir tudo de novo, guys vou abrir tudo aqui de, mano, 3 hipercanais, bora lá, bora lá, bora lá, duas, duas hipercanais o que vem pra gente é, o que vem pra gente é agora eita, mano, se passasse era, se ficasse era incrível, se passasse era melhor, mas deu profite, velho, tá bom, 28, vou reclamar 28 dólares, vamos abrir aqui, cara, G2G, velho, bora lá e vem agora 7, mano, 7 dólares pra 100, velho, eu confio, velho, vai dar uns 7%, 5%, bora lá quase, mano, aqui esse M4 também, mano, M4 de 100 dólares, nunca que eu paguei 100 dólares no M4 dessa, velho 17 centavos pra 10 dólares, guys, será que vem profite? para, 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 não veio, mano, vamos sacar essa talon aqui, galera, vamos sacar essa talon aqui pra gente cara, tamo com quantos, velho, contando a talon, tamo com 430, velho, começamos com 300, tamo no profite, perdemos um pouco ali arriscando mas tamo no profite, guys, esse é o papo, velho então é isso, mano, se você gostou, deixa aquele like aí, se inscreva, até a próxima aí, mano, obrigado por assistir e valeu